Fala rapaziada, aqui é o Ferb, estou aqui nessa exposição bacana aqui em Duque de Caxias sobre os dinossauros, os dinossauros que habitavam no nosso país, nosso canal como é variado, não é só de desenho, de filmes, mas sempre tenta diversificar, e tanto aqui, até também porque para fazer atividade complementar de horas para a faculdade, estou nesse momento bacana, nesse espaço show de bola, aqui tem uns slides aqui, vou ver o seu mostro aqui, peraí, acho que não vai dar não, peraí, peraí, vou virar aqui, aqui é melhor, cadê? Olha o tamanho desse fósforo, olha o tamanho desse bichão, isso aí acho que é um brotossauro, muito maneiro, muito maneiro mesmo, aqui tem as plaquinhas que falam do período geológico, tem aqui reportagens, entendeu? Falando dos fósseis, é uma coisa bem bacana mesmo, galera, muito maneiro essa exposição aqui no Museu da Cença em Caxias, fica aqui na Avenida, na Cônia de Porto Alegre, na rua Cônia de Porto Alegre, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, é muito bacana mesmo, vocês vão se arrepender. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí